É rapaziada, vocês acabaram de ver eu jogando de Lunox aí, porque teve um vídeo há um tempinho atrás que foi de Lunox. Vai ter outro, tá forte, tá meta, é pra usar e eu vou colocar essa skin aqui, porque essa skin é fofa. Eu vou tá usando essa embleminha daí, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais aí, beleza? O link tá na nossa descrição. Agora é aqui, ó, vem a liga bomba agendada. É recomendado a primeira partida do dia já usar nossos heróis que nós tá usando? Não! Não, assim, não é a minha primeira partida do dia, mas eu já tô jogando a primeira do dia tem uma semana. Você jogou hoje ainda, traí. Eu joguei, bro, eu joguei. Eu achei que nós éramos mais que amigos. Não, eu joguei, hoje eu joguei uma com o JonJon, a galera vai conhecer o JonJon em breve. O JonJon joga muito. Tava 0-7 na lane. E eu tô lançando viruses aqui, porque fui o X2 na lane. Aqui, a nossa moita, gente. Aqui, ó. Tentando o quê? Eu tô de Lunox. Pockeando até o talo aqui, ó. Mas não, sou de ferro. Crufa! Eu vou até aqui na base, aqui, só de... Não, não, vou não, vou não, relaxo. O Alô tá fazendo rotação 2012, velho. Eles sabem que eu tô descendo aqui, tá? Ô, Crufa! O Saber tá aqui também, bora. Eu abri de malucão aqui mesmo, brô. Ó, peguei a chinchilinha. Toma, eu tenho batismo, pô. Não tá em você, não. Nossa, que maluco, pô. É um psicopático. É, então, velho. Não tem medo, não, cara. Calma, não puxa, não. Puxa, não. Puxa, não. Que eu vou adiantar o level 4 na próxima. Vou pôr, vou pôr. Vai, vou pôr. Vem aí, Fabião. Vai, level 4. Vocês conseguem adiantando aí? Que se eu pegar level 4, eu peguei eles no caminho, tá? E aí eu faço a safe pra vocês aí. Level 4. Quase. Saber tá mid ainda, tá? Ó, o Dig tá aqui. Ih, Soladinho, 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 Soladinho. É muito lixo, né? É muito... A maldade nos olhares dele. Luzes, eu fiquei com tanto medo. Maldade nos olhares dele, tá? Ele viu ali, ele falou... Ah, bro. Tu não pegava assistência se tu não tivesse pego aqui, ô, pô. Minha classe é um deveras assist, né? Então... Não, tu não ia pegar nem assistência. Não ia pegar nada. Tá, God. Não quero que eu não, pô. Tô no meme. Aí, galera. E se você quisesse eu deixar. Reporta, 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 reporta. É, ela flashou o que eu vi, hein? E aí, Brunão? Puxa aí, Brunão. Espera aí, Fabião. Vou lá... Finge que é ruim. Finge que é ruim, Brunão. Bruno, finge que é ruim, Bruno. Vai, ela vai vir pra cima. Ela vai vir. Oh, 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 oh. E eu me mandei. Brunão, sai daí, Brunão. Oh, acho que toma, hein? Acho que toma. Toma. Eu só preciso recuperar um pouquinho de vida aqui no Reminions. Ah, ela tá reclamando. Ah, toma. Calma, calma, Caesar. Eu tamo com uma da torre aqui. Boa. Hoje eu tô jogando sério, rapaz. Eu tô no modo sério. Hoje é o momento do Rush. Hoje é o momento do Rush. Hoje a gente sai do Lenda, né? É hoje que a gente sai do Lenda, né? Piscina, vai cair pro app. Tá tumultuado aí, Fabiana? Tô além, hein? 30 segundinho, tô colando aí, tá? Pode. Olha o Digão aqui, mano. Olha o Perdigão aqui, ó. Ah, ele me trolou. Deixa eu pegar a assistência. Ah, foi mal, bro. Eu ia sair com o... Ah, tá bom, tá bom. Eu queria... Dei mole ali mesmo. Tô sem modo escuridão, tá? Ó, Luco, Anto. Muito obrigado por ter renovado a assinatura aí, cara. Eu sou humilde demais. Brigadão, velho. Pegue minha torre lá, tá? Não há nada. Ó o Dig, querendo me matar aqui. Sizer. Ah! Eu apertei o botão antes e não saiu. O que que foi isso, bro? O cara tá com o Flameshot na minha fuça. Eu nunca esperei nada de você mesmo. Quer matar a Nana, Sizer? Ela acabou de gastar chinchilinha aqui. Cabelo, não se mata? Sim. Ela vai pular em você. Ela não pular em mim. Ela vai pular em você. Sizer, tá... Boa. Tô chegando, tô chegando. Ai, ai, ai. Foi. Eu tô morrendo contigo. Não vai morrer não. Você vai morrer não. Você vai morrer, eu desculpa. Eu não fiz o coração ainda. A gente dava aqui. Se fosse bom, se fosse bom, já sabe, né? Deixa a catapona aí. Deixa a catapona aí. Peguei, peguei, bro. Não, deixa pra ir, pô. Oh, meu Deus. Não, Pix, calma aí que eu já dou uma olhada. Fechou, maninha? Vou começar a controlar essa wavezinha daí. É sonho demais ou cai? Bro. Loucocinhador, loucocinhador. Loucocinhador. Tá bom, tá bom. Não vou aguentar mais, não. Não tem que sair, X. Bora. Tem blue aqui, mas tem uma X aqui também que tá... Ó, na back tem a guine. Ah, a Nana tá de passiva já, mano. Tá. Cara, eu tenho um sonho aqui de creme, tá ligado? E eu vou pra esse sonho. Calma, 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 calma. Ah, moleque, o pai tinha um sonho. Desculpa, eu tava correndo atrás do meu sonho. Lixo. Eu tava correndo atrás do meu sonho, tô de blue. Tem a guinevere por aqui, tá? Ih, rapaz, eu tô sem o modo luz, eu esqueci. Nossa. Nossa, eu viajei. Cuidado, Fabião. Calma, eu vou voltar aqui pra gente fazer isso aqui logo. Dá nada, derreta, derreta. Vai, God. Não, não. Ainda não, Saber. Calma, 30 segundinhos aí você vai poder. Joga pra trás. Tá, God. Que isso, bro? Eu tomei um milhão de coisas aqui. Vocês conseguem sair aí? Eu acho que eu vou morrer aqui, tá? Existe a chance... Ninguém pega o meu Fabiola que sente rebola. Ajuda, zunheca, aqui também, na manhã. Ah, não, não. O Fabio tem o Miguel, você não tem ninguém. Bateu a bad, né, Yak? Ah, você tem eu, Yak? Ah, eu vou ser pra cima, tá bom? Pra que que você gastou demais? Eu não ia pegar. O que que eu pensei? Por quê, Fabio? O Cufra ou o Cufra. Você sai e eles ficam, filho. Não, eu concordo. O Cufra ou o Cufra puxando lane, né? Olha lá, ó, o control aid wave. Ah, mas ele jogou fino até agora, cara. Ele jogou fino. Não, ele tá jogando bem, pô. Tá, ele beitou os caras ali. Só faltou avisar o... Ah, tá. Só faltou avisar o Fabio que ia ficar pra mim. Oito segundinhos pra minha ult voltar, tá? Eu tenho tudo, mano, pra comprar nos caras. Em três. Tá. Então, eu continuo tendo tudo. É, eu tô com tudo aqui pra atacar nos caras. Acho que eu vou me matar, Fabião. Ó, ó, o Saber, o Saber. O Saber eu pego. O Seru tá em mim, eu pego. Relaxa. É brincadeirinha, Saber. Eu acho que eu roubei um buff. Não, 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 não roubei, não, roubei, não, roubei, não. Ele chegou a pegar, mas eu só leu o meu. Fui lá e tirei o meu. Ah, o Lord vem aqui, merda. Eu tô puxando. Relaxa, é que é psicológico. Ah, o Bruno também tá, tanto faz. Cara, eu vou ter combas, tá? Escolhe um pra eu matar rápido. Cara, independente de quem você vai matar. Toma. Eu vou ter um jogo, joga, joga pra cá, joga pra cá. Ai, o Zodinho. Tchau, obrigado. Nossa. Parabéns pra você. Muitos anos de vida. Peguei, peguei, peguei. Eu vou tentar, mas você... Você dá queimação aí, bro. Eu peguei, peguei. Foi mal. Pegou. Relaxa. Você pode me seguir, né, meu bebê? Eu sigo sim, mano. Que isso? Muito obrigado pelo 10zão aí no superchat. Tamo junto, cara. O futuro é onde ele... Ô, Ziz. Que que é isso aqui, ô? Que é pra você? Eu quero o meu, Bruno. Vem cá. Calma, calma, calma. Caixa aqui na tomada. Você vai carregar rapidinho. Blufft. Tum, 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 tum. Shhh. Eles tão vindo. Se mexe baixo, Neng. Merda. Socorro, Zizer. Socorro, Zizer. Sinta-se à vontade. Não, não, não. Só se retirar daí, moleque. Tá maluco. Pega aí. Rala. É meu, 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 é meu. Eu nem preciso, tá ligado? É tu um meme. Nada sem passiva, tá bom, meus amores? Ah, eu tô esbarrando toda hora na 2, tá ligado? É na hora de combar o modo luz, não tá saindo. E aí, Prost? Eu vou jogar pro pessoal montado, velho. Ó, pai. Eu vi, hein? Ah, você tirou o que é tirar, ó. É. Ó, o Saberzinho tá tentando segurar o Waves ali, ó. Eu baito eles, tu mata? Não, não, eu acabei de... Acabei de gastar um. Saber parece que tá com medo de combar ninguém. Tá ligado? A gente vai eu dar de novo pra salvar o Saber. Vem, Saber. Duvido, Saber. Não, eu não vou aguentar, não. Ai. Que brincadeiras são essas aí, meu bro. Aí, Saber. Duvido, Saber. Último vem, duvido. A Guinevere, a Guinevere, a Guinevere, a Guinevere vem na malícia, tá? Eu vou guardar o Combas aqui pra Guine de Veneri. Eu não vou aguentar, não. Já tem gente por aí, tá? Olha lá, Guinevere tá na beca. Calma. Eu vou dar a volta neles, calma, calma, calma. Tá o estaguinho, o estaguinho, o estaguinho. Eu vou eliminar. Tá. Puxi, puxi, puxi. Olha a vidinha dos caras. Ah, cata, pimba, carambolas, pin... É, desculpa, os palavrões, rapaziada. Carampimbas. Calma aí, Bruno. Cara, eu combei, aí no momento em que eu combei eu me perdi, me desculpe, errei, foi o moleque. Tchau, obrigado. Vai fazer o que? Vai me dar visão? O silêncio será a sua salvação. Ah, não, 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 Bruno. Por que que tu quer blue, bro? Aqui, ó. Quem precisa de CDR sou eu. Ah, morri. Nossa, eu morri demais. Ele tinha untado há um tempo, ele já tem ulti de novo. Por aqui mesmo? Tem. Com a chance. Toda. E aí, Guinevere. Eu sei que você quer brotar por aqui, Guinevere. Sei muito bem que você tá por essas moitas, Guinevere. Ali, ó. Ela vai abrir aqui tacando a 1. Vai, você. Eu sei que você quer. Eu não vi. Doeu? Doeu? Será que doeu? Merda. Merda, 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 merda. A chinchila acabou com o meu combo. A chinchila me cagou todo. Merda. Vamos ganhar logo, sabe por quê? Apesar de não ser a minha primeira oficial do dia, eu já tenho umas 3 ou 4 plays aqui que eu fiz que deu a me livre. Então, eu não vou mais jogar hoje. Eu não jogo mais hoje com isso aqui. Relaxem. Só vamos ganhar logo. Eu pego a chinchila aqui alguém, na moral, velho. Ah, não. Me fizeram recuar, velho. É. Aí, ferrou. Pô, Tch. Perdamos. Vocês fizeram recuar, cara? Ah, eu até parei aqui na muita pra pensar um pouco. Vamos fazer um acordo? Eu não pego mais isso aqui e o Sizer fica sem blue. Tá bom. O Sizer não pega mais... Ah, paro pra jogar muito de blue, mano. Matemos um, relaxa. Cadê minha suaquinha? Minha suaquinha foi niquei. Ah, a Nana tá sem passiva? Ah, não. Cara, eu vou derreter o Lorde ali rapidinho, hein? É, segura esse Lorde logo. Vamos lá. Só limpa os minions aqui primeiro pra eu... É só você ver onde você quer focar, cabaço. Eu quero focar em não morrer aqui. De preferência, bro. Que isso? Me taca lá, Fabião. Ajuda! Meu Deus, bro. Eu mergulhei com tudo pra... Nossa, aí. Agora a gente ia ganhar logo o jogo, vai. Vai ganhar já, tá liberado? Vamos, vamos. Tá bom, né? Já deu tempo de vídeo necessário, né? Sim, sim, sim. Vai sim. Embate nesse minion aqui. 30 segundos pro meu batismo voltar. Eu tô na safes aqui. Eu tô com o modo luz primeiro. Cara, na real tinha que fazer o imortal. Pera aí, velho. Ô, Kufra. Legal. Se pegasse, ia ser bom. Eu teve iniciativa e já tá melhor que muitos tanques. Não fome direta, Fabião. Você tem iniciativa. Agora que ele é atrás de ontem, não... É menos. Se você estiver assistindo isso, tinha sabe. Ih, aqui, 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 ó. Eita, aí, aí, ele Bora Eu vou precisar que eu cumpra a start Eu faço a... Aham Não, não, pode tankar contigo Não, falei que eu vou apertar aquela start e faço a front na fight, pô Tô sem smite, tá? Tá, eu garanto aqui O Lorde vem em top, não vem? Eu acho que ele vem em top, sim, bro Nossa, entregaram o mid de graça Acho que não chega aqui, não Muito obrigado, cara, eu vou adicionar, cara Ah, Bruninho Ainda bem que ela me errou no combo, tá? Eu tinha muito errado aqui a minha... Apertei a 2 ao invés de apertar a 1 Puxa aí, porque eu não tô a fim de abrir aquela moita ali nunca Eu não sei É, então, ó Eu sabia que ele tava ali, mano Eu ia abrir na 2, mas ele foi mais rápido Eu confio que essa vida daí é GG Tá telando? Eu tô telando, cadê? Vai Rei delas Ah, ia ser bonito, ia ser bonito Não, ia ser Você viu ela morta já, né? Eu vi, ia ser bonito O que foi? Você tá vendo? Essa aí que você tá de flamme shot? Não Não sei Não Cara, me empurrou na hora que eu ia usar nela, velho Ah, não, ela deve ter te tunado, que aí dá uma empurradinha Ah, cara, até jogando mal pra MVP, né? Ah, meu Deus do céu É difícil ter o rei do bangas Não mete essa não, só isso Porque tá eu e tu de mão dada Tá eu e tu de mão dada errando tudo Não mete essa não A gente tá ouro, tá melhor que 99% da comunidade do bangas É